A parte mais difícil é que não dá pra salvar todo mundo Nunca pensei que conseguiria fazer nada disso Mas consigo, e hoje eu juro Nunca mais eu vou sentir medo Pulo de prédios pra sentir o vento Sou amigo da vizinhança, se der problema até me chama Mano, eu sou um novo homem-aranha Aquele que se esconde na sombra Que vocês são irrelevantes Tacaísta diferente, é melhor se preparar Então não fique perto do cemitério de elefante Esse é o fim da linha, foi avisado Agora irá pagar por tudo que eu passei Junto com você irá cair o seu reinado Vida longa O fogo dominando esse maldito labirinto Eu posso escapar, mas esse é meu lugar, eu sinto Velhos amigos, é o fim disso Queime no inferno, não tem como sair vivo Tô reverente, hoje está tudo bem Esse pesadelo, não vai sobrar ninguém O fogo me consome, pelo menos na minha morte Eu fui alguém Corta as cabeças Ninguém consegue me entender O motivo da fome e de poder E ainda querem que me convença Pra que eu entregue a minha coroa Eu digo não, não, não Dentro desse mundo invertido Se é pra chamar a atenção Ver com a guitarra e faço o melhor jogo Cês vão ver Peixes coloridos Sem a guitarra Isso é mais metal do mundo Se é o metal que eles querem Ou que eles vão ter Faço toda minha vida correndo Descobri que a coragem não existe só num jogo de RPG E sim É só que é pra você Eu sinto tanta raiva E nem sei como lidar Com esse instinto assassino me mandando te matar Eu disse para você que você não teria sorte Eu jurei para você que seria conhecer a morte Go London, bridge is falling down Go London, bridge is falling down Cala, toma, me mostre a sua cor Me permita o deleite Te apreciar seu terror Até o meu seite de Londres Por favor O maior seria eu querer Por esse pagão Go London, bridge is falling down Go London, bridge is falling down É, perdoa Eu tava sem nariz